É no centro da cidade que eles enxergam a oportunidade de simplesmente continuar nessa luta diária que é a vida. Apesar dos motivos particulares que os levaram a parar aqui. Na rodoviária do Plano Piloto, onde cerca de 700 mil pessoas passam todos os dias, eles se misturam em meio à multidão e acabam disputando cada centímetro de espaço com quem só quer seguir viagem. E nessa, nem todo mundo consegue desviar. Ah, eu acho errado, é que às vezes atrapalha a gente, mas eles não têm opção, então a gente também tem que compreender, né? O Pedro é outro que não gosta de ver o calçadão tomado por mercadorias, mas ele diz que entende a situação de cada um desses trabalhadores. Muito camelô e atrapalhando o calçadão, isso aí nunca acabou de existir, né? Agora o desemprego tá muito. Se eu tivesse desempregada, eu também tava nessa. O importante é garantir o sustento. Esse homem conta que é camelô há 30 anos e que no passado até tentou um trabalho de carteira assinada. Hoje ele até prefere assim. Não deixar meus filhos passarem necessidade, né? Isso é que me motiva a estar aqui, direto. E não podemos negar que trabalho informal é trabalho e acaba sendo a única alternativa para os mais de 310 mil desempregados do DF. Entre os planos do atual governo para tentar reduzir o desemprego no DF está a possível criação de uma cidade inteligente, a primeira da América Latina. Com esse empreendimento, o GDF pretende ocupar um terreno de mais de 7 milhões de metros quadrados e também gerar mais 200 mil postos de trabalho. Só que tem um porém, o governo ainda não sabe exatamente como vai fazer tudo isso.